Ah, me manda que eu vejo. Esta agência é ação de 12.00. Chegará a 30.000. Um dia a dia aproximadamente 10.000. CNR-3000. Sabe 3000, não? É uma rua sua. L veneno da rua. Isso é um lugar mais fácil dos anos de ano. O número do I, Fernanda, é um dia a dia. É um dia a dia. É um dia a dia. A gente anda me dá para fazer um dia a dia.